O que podemos esperar da Black Friday esse ano? Descubra agora no Cashless. Vamos falar de Black Friday, Bruna? Isso aí. Está acontecendo, está rolando. Vamos ver o que tem de interessante para falar sobre esse maior evento do nosso varejo. O principal evento dessa temporada de compras agora no final do ano, excluindo, claro, o Natal. Está no nosso calendário desde 2012, então é algo que já foi incorporado de maneira bastante perene pelo público brasileiro. A gente espera por esse momento. Virou um sinônimo de faturamento almo, bastante relevante, bastante alto para o e-commerce brasileiro. E a gente fica aguardando as promoções. Consequentemente, não só nós, individuais, consumidores, ficamos aguardando isso, mas o varejo também, porque ele aumenta muito as vendas de comércio eletrônico. Isso vem crescendo ano a ano. 2021 teve uma desaceleraçãozinha por conta da pandemia, a gente já estava esperando por conta disso. A gente já tinha os primeiros resultados mais pesados também de desemprego e inflação. A gente tem falado bastante sobre isso aqui no canal. Mas, embora não tenha tido um resultado muito animador, se tem alguns indicadores, mais de 50% dos consumidores não estavam muito ligados na Black Friday, a verdade é que tinha gente ligada e que aconteceu. Tanto que gerou quase 8 bi, 7.5 bi de faturamento para o e-commerce, muito pesado. E também participando dessa conta, as pequenas e médias empresas. Um valor menor, 75 milhões de reais, mas ainda assim, para sinalizar que você começa a fazer essa transição nas empresas que usualmente são mais do meio físico, já começam a entrar de forma mais relevante no meio digital e também faturam durante esse período de Black Friday. Olha, acho que está todo mundo meio que ligado que durante aquele período da pandemia as pessoas meio que se acostumaram a comprar avião online, isso vai permanecer agora, esse hábito parece que vai ficar nesse período pós-pandemia. O que é interessante, que a gente tem visto, é o tipo de produto que vem surgindo. A gente está imaginando Black Friday eletroeletrônico de uma forma geral, mas agora a gente está começando para ir para outros itens, inclusive itens de mercearia. Você está olhando gloseimas, de forma geral, tem xampus, perfumes, livros. Tudo isso entrou pesado no que veio de faturamento da Black Friday do ano passado, 2021, e a gente vai aguardar o que vai acontecer esse ano. Então, naturalmente, algumas empresas que nunca surgiram no Reclame Aqui, começaram a surgir por conta dessa mudança do perfil de compra na Black Friday. A gente vê empresas de toalha, empresas de guloseimas, empresas de livros, entrando nessa dinâmica do Reclame Aqui, porque elas passaram a ser relevantes na Black Friday. Pode ser que não tenha tido as promoções esperadas nos eletroeletrônicos, mas pode ser também porque o consumidor está se renovando, ele está enxergando a Black Friday de uma maneira mais ampla do que ele já enxergou no passado. Então, assim, não teve uma mudança muito grande no gasto médio, R$650,00 versus R$610,00 para 2020, algo que você pode até, eventualmente, atribuir à inflação. Mas, por meio de pagamento, o interessante não é esse ticket médio, esse valor do ticket médio, mas sim a forma de pagamento. A maioria total absoluta escolheu pagar com o cartão de crédito. Basicamente, isso se explica porque permite parcelamento, então a gente já imaginou que a gente está olhando em torno de mais de 60% pago com o cartão de crédito. O boleto bancário conseguiu aqui a medalha de prata, já com seus 30%, mas a gente talvez já veja esse ano uma mudança, uma migração, as empresas estão tentando desestimular um pouco o boleto, porque ele tem a dificuldade de engajar o consumidor, ele finalizar a compra. E aí, outros meios de pagamento ficaram menores, débito em conta, o próprio Pix, carteiras digitais. Então, a gente vê uma prevalência muito grande do cartão de crédito e também do boleto. Vamos ver como é que vai ser este ano. E aí, o último ponto das grandes lições da Black Friday do ano passado, para a gente enxergar o que vai acontecer esse ano, é um pouco das preocupações com fraude. Todo mundo se ligando no que está acontecendo, isso ainda não entrou especificamente nas principais reclamações, mas provavelmente vai fazer parte das grandes preocupações daqui para frente. Se for olhar as reclamações do ano passado, a gente está olhando atraso na entrega, campeoníssimo, com quase 20%, propaganda enganosa, estorno do valor, finalização da compra e o produto errado com um percentual de 5%. Vamos ver o que esses ensinamentos da Black Friday de 2021 vão trazer agora para 2022. E aí, aproveitar aquela menção à fraude, fazer aquele pequeno momento jabá para falar que está chegando Black Friday, então tem que se proteger de fraude. A gente tem vídeo aqui com dica de como vocês podem se proteger de fraude. Mas continuando a falar sobre o pessoal, o mercado, olha muito para o que aconteceu na Black Friday anterior para gerar as expectativas do que vai acontecer nesse ano. E aí você falou do Reclame Aqui, eles fizeram alguns, pegaram esses pontos principais de reclamação que você falou, que foram levantados, e até montaram algumas sugestões de onde as empresas precisam concentrar os esforços para poder absorver esse aumento de demanda na Black Friday de 2022. E aí os pontos de destaque assim, aonde tem que estar a atenção? Estratégia de logística, marketing, tecnologia e atendimento ao cliente. Então isso tudo tem a ver com isso que a gente fala, está falando de fraude, a gente está falando de demora na entrega, a gente está falando de promoção com preço diferente, né? Então uma coisa que foi ele destacar, assim, o primeiro de aperfeiçoar processos de logística, ele até mais, é intuitivo, né? Você pensa, pô, uma das principais recomendações foi em relação àquela entrega rápida, que promete entrega em 24 horas e aí não chegava. Então isso foi uma grande fonte de reclamação. Então uma das recomendações que eu acho que é até a mais comum, mais esperada para quem está fazendo para os e-commerces é tentar aperfeiçoar e ajustar os processos de logística, não só para entregar, mas também para não prometer entregar sem saber se vai conseguir. Mas uma que eu achei interessante, principalmente nesse novo mundo que a pandemia trouxe, não trouxe, mas acelerou de consumo digital, foi o alinhamento entre a comunicação do marketing e de vendas, porque na Black Friday do ano passado aconteceu muito de impulsionamento, promoção em rede social, em marketing, banner, tudo isso, ter um preço, a pessoa chegar para comprar e o preço ser outro ou a promoção não está mais válida, o que inclusive pode configurar dependendo de como for, propaganda enganosa. Então assim, um dos pontos que o Reclama Aqui destacou que eu achei bem interessante e super atual nesse mundo digital é a importância do alinhamento entre a equipe que está fazendo o marketing do Black Friday e garantir que tudo aquilo esteja realmente nos sites onde as vendas estão sendo feitas. Infraestrutura tecnológica, esse aí a gente fala sempre, que é um ponto de atenção, porque tem um aumento de tráfego nos sites, os sites caem, então isso é uma reclamação muito grande na Black Friday passada em relação a lentidão para fazer o check-out e aí a gente hoje em dia nesse mundo pouco paciente, se o site demora um pouquinho para carregar, as empresas acabam perdendo a venda e o resto é a questão de atendimento ao cliente. Então a pessoa que é isso, a pessoa está comprando no digital, ela tem um problema, ela pergunta, ela quer ser respondida. Se demora uma hora, duas horas, um dia para responder, você perde também, então foi uma grande fonte assim de reclamação e aí eles falaram, tem que reforçar a equipe de atendimento, tem que oferecer suporte Omnichannel, que é esse nome que está agora aparecendo para tudo de varejo, que é essa ideia de múltiplos canais, então tem a ideia de você ter o físico, você ter o atendimento no WhatsApp, você ter o atendimento no Instagram, você ter o atendimento no telefone, é ter várias fontes por onde a pessoa consiga, o seu cliente consiga receber e a partir dessas recomendações ainda tem também as expectativas, você falou, no passado tinha uma expectativa de um público um pouco ainda em função da pandemia, não sei o que, então junto dessas recomendações de quais são os pontos de atenção, também saíram algumas pesquisas relacionadas às expectativas de consumo mesmo, de qual vai ser essa demanda, então uma pesquisa feita pela Globo, chamada Black Friday 2022, termômetro de consumo, trouxe um dado de que os brasileiros esse ano, eles estão mais propensos a ir para compra, então tipo 50% dos consumidores que eles entrevistaram, afirmaram que queriam comprar alguma coisa na Black Friday, quando ia para a classe A subia, para 65%, é uma coisa bastante relacionada à renda, então isso é esperado, outras pesquisas encontraram valores diferentes, então teve um estudo da Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas, junto com o SPC, que encontrou que 79% dos consumidores que eles entrevistaram pretendiam, então os valores até variam bastante, mas em geral todas elas encontravam que o brasileiro está esse ano mais propenso a comprar na Black Friday que é ano passado, motivo, preço, é o principal, quando pergunta para eles o motivo, é a expectativa de desconto, isso tem a ver com o momento que a economia está passando, então as pessoas estão ou tentando antecipar as compras de Natal para ver se conseguem comprar mais barato, ou seguraram compras que elas precisavam para esperar a Black Friday para ver se conseguem mais barato, a Black Friday teve por muito tempo aquela pecha de ser tudo pelo dobro, pela metade do dobro, mas isso tem mudado e o principal fator desse aumento de expectativa de compra na Black Friday é a expectativa de desconto, meio óbvio, acho que todo ano é, mas esse ano está mais forte do que o normal e apesar do ano passado ter tido esse aumento de diversidade dos produtos, que muito provavelmente vai continuar, o produto da vez dentro dessas pesquisas são eletrodomésticos em especial a Airfryer e a televisão são dois produtos assim que estão super em alta entre os consumidores para buscar na Black Friday em detrimento de, por exemplo, roupa, mas enfim, tem essas expectativas aí do que vai acontecer mesmo de quanto vão gastar, 40% dos consumidores pretendem gastar mais nessa Black Friday do que gastaram na última, isso provavelmente tem a ver com isso, que as pessoas foram segurando para tentar comprar agora, mas é isso, as expectativas a gente vai ter que esperar ao longo da semana para ver se elas se realizam, mas fato é que todo esse contexto ali de que as pessoas perderam um pouco de renda, tem a questão ali de que os preços da inflação está mais alto, faz um pouco de sentido que a galera esteja esperando a Black Friday para ver o que consegue comprar, vamos ver. E para ver essas tendências do consumo, entender o consumidor, você tem que começar também a refletir um pouco como é que está acontecendo as recomendações, antigamente você tinha recomendações mais macro e agora você está indo para o cenário de personalização, cada vez os usuários estão pesquisando mais mais cedo os produtos, é por isso que você está sabendo um pouco o que eles estão procurando, então esse momento da Black Friday é a oportunidade para você começar a entender um pouco esses dados de navegação e você personalizar, o marketing todo está indo nessa direção, até tem o nome do People Based Marketing ou o marketing mais personalizado. Óbvio que durante muito tempo o varejo utilizou informações mais básicas, demográficas, como você está imaginando gênero, localização, idade, mas a gente está indo para um outro perfil de dado, você já começa a entender um pouco melhor as buscas anteriores, você vê padrões de consumo, você tem alguns modelos de inteligência artificial fazendo alguns modelos preditivos para ver o que pode acontecer, então o grau de sofisticação é muito alto e a gente vê também como estão os canais, como é que você está comunicando as ofertas. O WhatsApp está ganhando com mais de 50%, você tem outras em push, o e-mail também é muito relevante com mais de 40%. É impressionante como esse e-mail digital acontece e como você está modificando a forma como você faz o marketing e obviamente isso tem a ver com a maneira como o consumidor compra. Mais 60% compra em mobile, compra no telefone, o resto é computadores dentro do desktop, mas você precisa aprender a personalizar e você precisa aprender qual é o canal de chegar nesse consumidor para ver qual é o padrão de consumo dele. E aí o que você falou do Omnichannel, ele obviamente vai hoje no modelo de integração entre físico e online, mas ele já começa também a abarcar os marketplaces e agora num futuro não tão distante o famosíssimo metaverso. Então vamos ver para onde esse negócio vai nos próximos anos. Mas o que é interessante também é voltando no tema que a gente tem falado aqui e a gente já falou inclusive nesse programa de hoje é como é que você vai lidar com fraudes, porque uma parte muito grande, muito relevante que você precisa fazer é o cadastro. E esse cadastro ele precisa ser rápido e ele precisa ser seguro. Por que ele precisa ser rápido? Porque o consumidor ele precisa ter o mínimo de fricção possível, porque se tiver muita fricção ele sai. Então você tem aí uma dificuldade de você adicionar camadas, adicionar camadas extra de segurança, mas ao mesmo tempo mantendo o cadastro como uma experiência agradável e não muito demorada. Então assim, muita coisa vai acontecer no varejo nos próximos anos, mas o importante é ver que os desafios já estão começando a ficar mais claros nesse mundo digital. Você precisa manter a personalização, aprofundar a personalização e aprofundar a segurança ao mesmo tempo sem gerar conflito, sem gerar fricção para o consumidor ver aquele momento como uma oportunidade prazerosa e não assim algo que vai trazer para ele não só o problema de gastar o dinheiro como também o drama de chegar ao final da compra. E aí, qualquer compra o momento mais doloroso que você precisa garantir que não vai ter fricção é o pagamento. Então as tendências desse sentido estão chegando na etapa de pagamento que é a parte da compra que ninguém gosta. Então está todo mundo tendo que pensar formas de garantir que o processo de pagamento seja o mais chamam o termo em inglês de seamless mas é mais fácil falando bom português que o pagamento seja fácil de fazer que seja rápido e aí é isso o Omnichannel entra muito nisso ele aparece a gente falou várias vezes porque ele aparece em absolutamente todos os materiais é realmente uma tendência bastante forte então é ter tanto quando se fala de pagamento e atendimento ao cliente na experiência do cliente tudo isso tem que ser fácil e rápido para não atrapalhar para o cliente não desistir e o Omnichannel entra muito aí inclusive a parte de atendimento pelo SAC enfim tudo precisa estar coordenado e a pessoa precisa ter acesso a múltiplos canais então às vezes ela começa e aí eu até falo como eu consumidora você começa no Instagram você vê uma loja no Instagram aí você vai você vai para o site uma compra que você começou no Instagram você termina o pagamento no site tem toda essa coordenação que quando ela existe o consumidor tende a a ficar é uma experiência uma demanda que o consumidor está tendo que as empresas estão tendo que se adaptar e isso inclui a ideia de que a experiência não acaba na compra então para fidelizar o consumidor toda essa ideia de facilidade agilidade facilidade para pagar facilidade para trocar de canais tudo isso garante que ele volte e as pessoas elas estão tendo assim uma ideia 78% dos consumidores falaram que comprariam novamente em uma empresa mesmo que tenha tido algum problema ou erro desde que o atendimento tenha sido excelente então assim se o atendimento foi bom pô teve um probleminha mas eu fui bem atendido eu fui atendido rápido e eu tenho vários canais para poder conseguir esse atendimento a pessoa volta então é muito uma coisa de experiência e a ideia da experiência do pagamento acaba sendo a que ganha o holofote porque é ela que a pessoa tem ali costuma ter um atrito maior e aí agora uma das recomendações assim das pesquisas para as empresas em relação ao pagamento é estar preparado para múltiplas formas de pagamento a gente já falou aqui assim o cartão de crédito em termos de Black Friday ele reina absoluto então assim é o que mais está disponível que as pessoas mais usam tem a ver com parcelamento mas o consumidor está demandando variedade então para você ter essa ideia de que o consumidor ele fideliza a partir de uma experiência completa fácil rápida sem atritos uma das barreiras muito grande é chegar lá a querer pagar com o meio de pagamento e não contra ele então todas as recomendações assim tem que falar aposta em variedade de meios de pagamento ainda que alguns se destaquem e aí obviamente o cartão de crédito continua sendo o principal destaque mas teve uma pesquisa da Pagar.me que mostrou que o Pix tende a crescer esse ano também o pagamento com o Pix ele originalmente ele não era tão fácil de fazer no e-commerce ele tinha vários atritos inclusive a gente tem um vídeo aqui sobre o Pix que meio que comenta essa evolução da experiência de pagar com o Pix no e-commerce esse ano com a possibilidade com a existência do iniciador de pagamento talvez já seja mais fácil também mas os resultados ali do estudo da Pagar.me mostraram que 91% um pouco menos ficou ali na casa dos decimais dos e-commerces vão oferecer Pix como forma de pagamento 57% vão oferecer condições especiais no Pix então ainda tem essa questão de que normalmente quando o pagamento é feito em Pix eles oferecem ali um descontinho então realmente assim provavelmente a expectativa é que o cartão de crédito continue sendo destaque o Pix cresça em relação ao que foi ano passado até porque ano passado ele foi muito pequeno foi menos de 0,5% das vendas nesse material ali que a Pagar.me lançou então assim obviamente se um ano é baixo é mais fácil crescer ter uma taxa de crescimento alta mas ainda assim é uma expectativa que tem principalmente em relação ao boleto outro destaque que eu achei legal nessas tendências que estão relacionadas a diminuir fricção que é pagamento oferecer várias modalidades de pagamento e atendimento oferecer várias formas de atendimento ao cliente uma que foi destacada foi a questão dos reviews o brasileiro ele está crescendo na demanda dele por review de produto e reviews verdadeiros então é uma coisa que assim já está crescendo e o Google a Google resolveu dobrar a aposta nisso então a gente quando a gente fala de SEO que é super importante para o e-commerce para quem não sabe é quando você faz uma pesquisa no Google é o SEO que ajuda a determinar a ordem que os links aparecem eles têm vários critérios para isso a qualidade do que está dentro do site é um deles e aí o Google resolveu atualizar o seu algoritmo ali de avaliação para valorizar a avaliação de qualidade feita pelo usuário dentro dos sites de e-commerce então o Google resolveu incentivar que os sites de e-commerce busquem que as pessoas façam avaliações que elas sejam verdadeiras que elas sejam checadas então quando você faz aquela avaliação ali que diz que você realmente comprou o produto então assim realmente toda a estrada da jornada ali do consumidor numa compra no e-commerce na Black Friday ela está sendo pensada para que tudo seja fácil rápido e com um bom atendimento então assim o cliente agora ele quer isso se não entregar isso ele não compra e os e-commerce brasileiros parecem estar se reforçando para entregar isso na Black Friday de 2022 ela acontece essa semana então a gente vai ver depois os resultados se realmente teve o que aconteceu mas para isso vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless então até semana que vem se inscrevam no canal ativem o sininho clica aí gente tchau 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 tchau